Olá a toda a gente! Como é que estão todos? Bom, espero que vejam. O que é este frio? Estou cheia de frio. Ainda por cima haveria-me o meu aquecedor. Adiante. O que é que vamos falar hoje? Vamos conversar sobre fatiches, como prometidam. E então hoje o que é que vamos falar? Hoje vamos falar de dois. Da outra vez eu falei. As duas primeiras, quer-se dizer, esta faz parte de uma das primeiras que eu falei ontem. Ontem. Foi ontem. Foi ontem. Eu já nem sei. Eu já não sei. Estou perdida. Não sei. Não interessa. Então vamos falar do agorafolia. Foliofobia. Agorafilia. Agorafilia. Que era aquele fetiche de andar a fazer sexo ao ar livre. Quem já não o fez? Oh, digo, acusem-se. Quem já não o fez? Na praia. No mato. Estou numa varanda. Deixa-me pensar mais onde é que se pode fazer. Olha, no carro. Há tantos sítios. Há um ar livre que se pode fazer. Todo o lado e mais algum. Por quê? É assim. O facto de poder ser apanhado aumenta a pica. Aumenta a adrenalina. Que é a adrenalina que muitas das vezes dá o prazer. Porquê que as pessoas às vezes gostam de correr riscos? De saltar dos aviões? De fazer rapel? De fazer montes de coisas? É a adrenalina. A adrenalina faz ferver o sangue. Faz ali. E o facto de poder ser apanhados por outras pessoas aumenta a adrenalina. Aumenta o prazer, o facto de ter que se despachar, de ser uma coisa. Parou, não sei porquê. Bem, retomamos. E então, quem já não o fez? Quem já não o fez ao ar livre? Olha, eu já fiz. Pronto. Na praia tem que se ter um duvido com a idade. Porque a areia pode entrar. Uma vagina da mulher. E traz problemas. Pode trazer problemas graves. Pronto. Algumas infeções. E depois não é nada agradável. Não é? Pronto. Pronto. Usar uma toalhinha por baixo. Agora é assim. Podem ser acusados de agendado ao pudor. Estão sujeitos. Façam-no, façam-no, mas com os devidos cuidados. Sim, com cuidado. Mas acaba por ser bom. Próximo fetiche. Ana dentisfilia. Opa. Quanto a este fetiche. Eu só vejo uma vantagem. Não arranha? Não arranha? Pronto. Pode ser mais proveitoso para o homem. Não sei o que será algo, como é óbvio. Porque se for o homem desdentado... Não faz diferença nenhuma, porque não se faz nada com os dentes. Não, para não. Lógico que não. Há quem goste de ser embordiscado. De ser... Prontos. Mas chupado, chupado. Não precisa de ter dentes. Realmente. Por isso, minha gente. Quem tiver esse fetiche. E eu só vejo o gosto por uma coisa. Mas pronto. Só se for por ser a gengiva toda lisinha. Que atraia. Não consigo. Há coisas que eu não consigo perceber. Vocês percebem? Se vocês perceberem, digam-me. Porque eu não percebo. Sem dentes. Assim, uma coquete com a fanga. É bonito. É muito bonito. Ai, eu sei. Cada um. Ai, mãe. Pronto. Vou só falar destes dois. São vídeos pequeninos. Da próxima vez, vou abordar mais dois temas. Mais dois fetiches. Um beijinho grande. Tchau, tchau. Até à próxima. Juízo nesses fetiches. Tchau.